Minha família, dia 1, às 20 horas, dia 1 de maio, quando forem 20 horas, vamos dizer bem alto, Timimoso, cadê o meu emprego? De cabindo ao cunene, dia 1, todo mundo apagar as luzes, quando forem 20 horas, é a hora do telejornal, vamos todos gritar bem alto, Timimoso, cadê o meu emprego? Vamos sabotar o telejornal, apagar as luzes e gritar bem alto, quero o meu emprego, cadê o meu emprego? Porque a má governação está a se refletir com as quedas das chuvas, pessoas a morrerem, carros entrando na vala, casas inundadas, por causa da má governação, vamos gritar bem alto, quando forem 20 horas, Timimoso, quero o meu emprego, ou cadê o meu emprego?